Volta com o supersônico do Todo Seu, aqui está ele. Então nós vamos continuar com mais De Olho na TV. Bom, Zé, agora eu quero que você me fale do trabalho do Zé de Abreu, na novela Avenida Brasil, que eu estou ouvindo muitos elogios, a novela está bombando, enfim. Eu acho que é um dos bons motivos para assistir Avenida Brasil, o Zé de Abreu. Ele conseguiu humanizar um cara que é o vilão, assim, não deixa de ser o vilão, que é o cara que vive à margem, que explora crianças, que domina aquele lixão, que tem o segredo da Nina, que quer dinheiro e que coloca a Nina contra a parede, coloca a Carminha contra a parede. Mas ele conseguiu fazer de tal maneira, Rony, que a gente acaba tendo dó dele, a gente compreende. Ele fez com que, mais do que humanizar, ele fez com que cada um compreendesse o que é aquele homem que vive as margens, aquele homem que está jogado no lixo também. Então, eu acho que é um dos bons motivos. Como o elenco é muito pequeno, daqui a pouco, o João Manuel Carneiro dá o foco no outro também. Mas ele foi perfeito na risadinha que ele põe, ele sabe o jeito que ele foi construindo, a transformação da personagem. Aí você vê o que é um bom ator. Ele pega o papel ali, puxa o holofote para ele e fala, opa, que sou eu. Fantástico. Bom, domingo estreia o Saturday Night Live, com o programa do Rafinha Basso, o mesmo nome do programa dos Estados Unidos. É porque comprou o formato. Comprou o formato, né. Você pode dizer alguma coisa? O programa, eles já conseguiram resolver uma... Todo mundo tinha aquele negócio. Não, o Rafinha está com dificuldades para ter atrações ali, o convidado, porque você tem que ter uma atração musical e um grande artista para comandar, para ser o apresentador. Nessa primeira edição, o apresentador é o próprio Rafinha e a cantora vai ser a Marina Lima, que estava lá negociando, fechou a data. O problema é domingo, né. Domingo, todo artista, ou muitos artistas, tem show ali no... Exatamente. ...nós domingos. É um dia importante. E grava, porque... É, não, aí o programa é ao vivo. É ao vivo, né. É o Saturday Night Live, é verdade. Live. Mas tudo bem que o programa deveria ser no sábado, né. Pode ser gravado também, porque o nome é sábado. Sábado? Então é Sunday Night Live. Que é a primeira piada do programa. Ai, meu Deus do céu, é verdade. Mas eles já conseguiram resolver ali. São várias esquetes. Segue o formato americano. Já tinha muita gente de olho nisso ali, né. E eu acho que demorou para alguma emissora trazer para o Brasil. E está antigo esse programa lá. Faz muito sucesso. Bom, vamos para os e-mails? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro e-mail. Olá, caros amigos. O que aconteceu com leitura dinâmica que, na minha opinião, era o melhor telejornal da TV? Abraços. Alex de Jesus, do Rio de Janeiro. Continua, assim, ele continua no ar, né. Mudou um pouquinho, enfim, sempre se faz reforma em programa de televisão, né. Cada vez que mexe, o público estranha. Mudou a apresentadora. A Renata Maranhão foi para o Good News. Então, é outro motivo para esse treinamento. Mas está lá, está lá. Eu acho que é o melhor programa da Rede TV. Não é o melhor telejornal da TV, mas é o melhor programa de lá da Rede TV, eu acho. Eu gosto desse formato curto, compacto, assim, um negócio meio internet, assim, a vida você tem informação. Boa noite. Às vezes, vejo malhação e me surpreendo com a violência, as cenas de sexo, a neurose e a falta de caráter dos personagens. Esse horário não teria como público-alvo os adolescentes? Não estaria inadequado? Obrigada pelo seu programa chique e inteligente, Simone Mencô, de São Paulo. O Ministério Público fica muito em cima disso, né, porque acompanha, né, é livre ali, né, não tem restrição para a idade, não tem nada disso. Os autores, eles precisam tomar muito cuidado, Rony, não tem como não falar disso, né. Tem que falar da violência, tem que falar de sexo, porque tudo isso é do mundo jovem, né. Tem que falar de balada. Um dia eu recebi um e-mail que a pessoa falava assim, eu não compreendo como que em malhação todo mundo toma suco. Nem refrigerante tomava, porque senão faz propaganda, né. Claro. Era suco. Pô, ninguém vai na balada e toma uma cerveja, toma um vinho, um uísque, que o jovem bebe. Sim. Mas que também não pode mostrar na televisão. Claro, não é melhor. Então tem, o autor precisa ter muito cuidado para até onde ele vai com malhação. Agora, essa é a pior temporada de malhação. Não funcionou, a Globo sabe disso, fez os ajustes. A próxima já está em... já estão preparando a próxima. Voltam mais as origens do que era malhação. Mas continua. A ideia é buscar essa origem, buscar essa linguagem para jovem. Boa noite. Uma linha e meia. Para a nossa alegria, hoje é quarta-feira. E tem o Zé Armando Vanotti. Olha que bonitinho. Nesses últimos dias, eu percebi que o SBT Brasil está sendo uma vitrine para os programas da emissora. E achei legal. E isso será permanente ou só durante a novela Carrossel? Valeu. Edson Cassimiro, da Bahia. Vai ser para cada vez que foram lançar produtos. O SBT tem um cross-media. Carrossel, talvez o sucesso de Carrossel esteja nisso. Toda a programação do SBT rodou em função do Carrossel. Os atores passaram em todos os telejornais. No meio do Chaves aparecia lá o logotipo do Carrossel. Chamaram muito. Fizeram uma estratégia. Teve até gente que falou, não, está agressivo demais. O telejornal fez matéria. E eles iam fazer isso com a programação. Deu resultado. Foi eficiente. Então, mantém. Bacana. Boa noite. Uma boa noite mais modesta. Melhor dupla depois do Batman e Robin. Obrigado. Gostaria de saber se a Rede TV extinguiu mesmo a exibição de Jornada nas Estrelas. Sem aviso. E o Companhia de Viagem está dando mais audiência. Obrigado. Abraço. Marcelo Casanova, de São Paulo. A Companhia de Viagem é sábado já. Quase na madrugada do domingo. Continua ali. Eu perguntei hoje lá na Rede TV sobre isso. Está dentro do padrão ali. O Jornada nas Estrelas, sem querer, saiu do ar. O negócio não deu audiência. Você tira, volta. Daqui a pouco, na estratégia da programação. É essa a resposta que eu tive. Bom, quero mandar um beijo, então, para o Márcio, que, poxa vida, apresenta o Companhia de Viagem há tanto tempo. O nosso querido amigo Márcio. Eu entro muito no programa da parte da manhã com dicas lá no... Também, né? Bom, já me disseram que eu já estourei tudo. Fui tão sucinto, mas estou estourado. Enfim, te agradeço muito, velho amigo, mais uma vez pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua competência. Você que é esse brilhante crítico de televisão. Zé Mano Manucci, nosso querido amigo, nosso pessoal amigo, que é colaborador do programa há tantos anos, está com a gente. Como você sabe, todas as quartas-feiras, você espera esse dia chegar com ansiedade. E aqui está, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Maria Fernanda, cadê você? Um beijo do tio Juan. Até a minha vida. Salve você.